Essa semana a gente tem uma super estreia, não só de um filme, mas como de todo um novo universo de filmes. Porque estreia o Dark Universe, que é o universo de monstros da Universal. Aquele clássico mesmo que a gente conhece, todos eles a gente já conhece. O Drácula, o Frankenstein, o monstro da Lagoa Negra, o Homem Invisível, etc. Todos esses monstros clássicos que fizeram muito sucesso no cinema dos anos 30, da época de 20, 30, até os anos 50, mais ou menos. A época de ouro dos monstros da Universal. Eles estão voltando, muito motivado pela essa nova geração de franquias que estão surgindo no cinema, graças a Marvel. O que a Marvel construiu no cinema está atraindo vários outros estúdios para tentarem criar as suas próprias franquias. E é uma jogada muito inteligente da Universal resgatar esses personagens que já estão no imaginário popular e eles já têm os direitos de utilizar para recriar e fazer um novo universo. O pontapé inicial disso tudo é a Múmia, que estreia hoje nos cinemas, a repaginação da Múmia. A gente teve a primeira aparição da Múmia na década de 30, clássica. A gente teve um segundo momento muito marcante da Múmia no cinema, que foi nos anos 90, que muita gente se lembra. O filme com o Brandon Fraser, aquele filme que é mais para toda a família, né? Teve a Múmia 1, 2 e 3. O primeiro foi o que fez mais sucesso. E esse novo filme, que estreia agora, A Múmia. E esse filme é estrelado pelo Tom Cruise, que agora ele é um dealer, um negociador de artefatos antigos no mercado negro. E claro que interessa muito para ele quando descobrem o túmulo de uma rainha, de uma sacerdotisa antiga, do antigo Egito. E ele vai atrás disso e a aventura toda se desenrola a partir daí. Dois destaques da história, comparados com a história original e até mesmo com o remake dos anos 90, é que, primeiro, se passa nos dias atuais esse filme. O filme do Brandon Fraser dos anos 90 se passava nos anos 20, é no filme de época. E uma segunda e grande diferença é que a Múmia, o personagem principal, o vilão, o monstro do filme, ele é feito por uma mulher dessa vez e não por um homem. A Múmia é interpretada pela Sofia Botella e o elenco também conta com a Annabelle Wallace. E o Russell Crowe, que vai fazer um personagem-chave desse novo universo negro sombrio da Universal. Ele vai ser o Dr. Jekyll. Sim, aquele personagem do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que é o médico e o monstro também, uma história clássica de monstros, uma história clássica de terror. E ele parece que vai ser o personagem-chave que vai ligar todos os filmes desse novo universo. Ele vai parecer que vai aparecer em todos os filmes e vai ter um papel central. Parece que ele é um dono de uma empresa que caça monstros e, se preciso, elimina esses monstros também. Então ele vai ter um papel bem de destaque nesse novo universo. Vamos prestar atenção nele. Uma das cenas bem marcantes do filme, que também está no trailer, é quando o avião que o Tom Cruise está sendo transportado, ele cai. Parece que foi uma das cenas mais difíceis de terem sido filmadas. Eles usaram um avião de verdade. Esse avião, inclusive, é um avião de gravidade zero, que é usado muito para treinamento de astronautas. A equipe parece que ficou toda enjoada dentro do avião, filmando essa cena. Menos o Tom Cruise e a Annabelle Wallace. Parece que eles levaram a cena numa boa. A produção custou 120 e poucos milhões de dólares. É uma grande aposta da Universal. Eles esperam faturar 40 milhões no primeiro final de semana. Um desafio. E eles vêm de um histórico meio ruim, porque eles fizeram já há alguns anos atrás um filme com o Drácula, que agora, nesse novo universo sombrio, eles estão ignorando. Eles meio que vão começar a partir da múmia. Meio que o filme foi um fracasso de crítica de bilheteria. Ninguém se lembra desse filme. Eu mesmo nem lembrava que isso tinha saído. Eu li a pauta aqui, porque senão eu não saberia nem da existência desse filme. E eles meio que deram um jeitinho de colocar uns panos quentes com desse filme. Finge que não aconteceu. Vamos começar a partir da múmia e ver no que dá. Esse universo expandido, sombrio da Universal, já tem novos filmes programados. Em 2019 sai A Noiva de Frankenstein, estrelado pelo Javier Bardem. Ainda em 2019 está programado Monstro da Lagoa Negra. E em 2020 sai O Homem Invisível, estrelado pelo Johnny Depp, que não está numa boa fase. Quem sabe em 2020 ele esteja numa boa fase. E se mesmo assim não estiver, ele é o Homem Invisível. Ele não precisa ficar aparecendo muito também, então não tem problema. O filme não tem cena pós-crédito, tá? Então não precisa ficar esperando. O diretor até falou que isso é coisa da Marvel, ele não vai fazer isso. Então não precisa ficar até o fim dos créditos. Só se a música for muito boa. E é isso. Hoje começa o pontapé inicial do novo universo sombrio da Universal. Essa semana estreia também Paris Pode Esperar. O primeiro filme de ficção, assim, de romance. Contaram uma história da esposa de Francis Ford Coppola, Eleonor Coppola. Ela já fez alguns documentários. Mas ela nunca tinha feito um filme, assim, de ficção contar uma história. Ela está com 80 anos de idade estreando na direção, então, de um longa-metragem, assim, de um romance para as telas. Muito legal isso. O filme conta a história de uma mulher de meia-idade, ali, com seus 40 e poucos, 50 anos. Ela quer ir para Paris, precisa ir para Paris. Uma mulher casada. E o sócio do marido dela, que já estava indo para Paris, oferece uma carona para essa mulher. Mas eles não chegam tão rápido em Paris. Ele fala que para você conhecer bem os lugares, você tem que fazer uma viagem de carro, não de avião. E aí eles vão passando por vários lugares nesse trajeto, até chegar em Paris. Vão parando, vão comendo, vão bebendo, vão usufruindo da viagem. E até chega uma hora que fala, mas a gente estava indo para Paris. Ele fala, Paris, pode esperar. O filme tem uma pegada de sideways, com aqueles bons vivãs, usufruindo de boas comidas, boas bebidas, essa coisa um pouco mais chique. Tem também um quê de Woody Allen, também. Um humor de filmes do Woody Allen, que é muito legal também. A crítica está adorando o filme. Falam que a atuação da Diane Lane está incrível, do começo ao fim. Então é isso. Paris pode esperar um filme leve, e a estreia dessa senhorinha de 80 anos, na direção de um filme. Vamos conferir. Essa semana a gente tem também o filme argentino, Neve Negra, estrelado, claro, pelo Ricardo Darin, que a gente brinca que é o único ator argentino em atividade. Ele está nesse filme também. E é um suspense que foi o filme argentino mais visto na Argentina no último ano. Ele teve uma bilheteria incrível, e chega agora só no Brasil. Ele chega em novembro de 2016, por lá. Ele conta a história de uma família, ele alterna entre passado e presente, é em que o irmão, o Ricardo Darin, mora na Patagônia, e o irmão dele vai com a esposa, sua respectiva esposa, falar sobre a herança deixada pelos pais para eles. Resolveria a vida deles, se eles pudessem vender essa herança, que inclui a propriedade onde o Ricardo Darin, o personagem do Ricardo Darin, mora. O filme é um suspense, como eu já disse, parece que tem várias reviravoltas. É um filme curto, ele tem menos de 90 minutos, e foi muito, muito, muito elogiado pela crítica. O irmão do Ricardo Darin é interpretado pelo ator Leonardo Esbaraglia, e a esposa dele é interpretada pela atriz espanhola Laia Costa, que, segundo a crítica, ela está roubando a cena no filme, até mais do que o Ricardo Darin. O diretor do filme, o Martinho Odara, ele fala que uma das missões aí, de quem está assistindo o filme, é descobrir quem é, qual dos personagens é menos mal. Então, dá pra perceber que o clima vai ser tenso, e cheio de reviravolta, como eu falei no início. Então, vamos assistir aí, esse blockbuster argentino, Neve Negra. Filhos de Bach conta a história de um professor de música alemão, que fica sabendo que herdou uma partitura original de Lohan Sebastian Bach, e tem que buscá-la no Brasil. O filme foca no contato entre dois mundos completamente diferentes, na integração de culturas, e em como a música pode ser o divisor de águas na vida das pessoas. O filme já participou de alguns festivais internacionais, e é uma coprodução Brasil e Alemanha. E o projeto Sessão Vitrine Petrobras traz o filme Animal Político aos cinemas. O longa maluco mostra uma vaca urbana, que vive em uma grande cidade, onde tem uma família, amigos queridos, vai à academia, bons restaurantes, etc. Até que um dia, às vésperas do Natal, um vazio toma conta dela, e decide largar tudo e partir para o campo, em busca de respostas para o real sentido da vida. Esse é o plot bem-humorado, e ao mesmo tempo irônico, do primeiro longa-metragem do diretor pernambucano Tião. Uma curiosidade, a vaca, a protagonista do filme, é uma vaca mesmo, que foi apelidada de cerveja pela produção. O longa foi exibido no Festival de Roterdã, em 2016. O documentário brasileiro Nunca Me Sonharam traça um panorama sobre o ensino médio das escolas públicas brasileiras, através da perspectiva de alunos, professores, diretores e especialistas. O foco é o valor da educação, os desafios do presente, as expectativas para o futuro, e os sonhos de quem vive essa realidade. Os educadores já puderam degustar o filme de graça na plataforma Videocamp. E essa foi a segunda semana de junho, aqui no Filme a Filme, cheio de estreias legais. Deixe o seu comentário sobre os filmes que você viu, que você gostou, que você não gostou. Deixe o seu joinha aqui, se inscreve no canal, e a gente se vê na semana que vem com mais Filme a Filme. Tchau!